ORAÇÃO PODEROSA DE SANTO EXPEDITO Não importando se é uma coisa simples ou uma coisa muito difícil de ser atendida, lembre-se para Deus nada é difícil. A única coisa que precisa, é pedir com fé, pois se for para rezar sem fé, lamenta informar, pode até sair do vídeo se quiser, pois sua graça não será atendida. Lembra, quando você era criança e pedia alguma coisa a seus pais, e muitas vezes eles não atendiam porque simplesmente sabia que você estava pedindo da boca para fora. Ora, se nossos pais que são imperfeitos, sabiam quando não estarvamos pedindo de coração que dirá Deus, que sabe de nossas intenções antes mesmo de pedirmos. Portanto, para sua graça ser atendida peça com fé, não apenas repetindo um texto decorado, peça de todo seu coração tendo a certeza que ela vai ser atendida, pois se você pedir com fé ela realmente será atendida. Certa vez faltou luz na minha casa, era cerca de 10 horas da noite quando faltou, e no outro dia por volta das 12 horas da tarde ainda estava faltando. Fazia um calor muito forte. Minha esposa, que é muito devota de santo expedito disse, meu santo expedito ajuda a trazer essa energia de volta para eu poder ligar o ventilador. Na hora eu pensei, o santo deve ter coisas mais importantes para fazer do que resolver o problema do nosso calor. Mas nem deu tempo minha esposa a fechar a boca direito. Não deu tempo nem eu dizer que o santo tem coisas mais importantes para fazer. A hélice do ventilador começou a girar e a luz voltou. Foi aí que percebi que não importa o tamanho do milagre se é uma coisa simples ou complicada. Se for pedido com fé será atendido. Lembre-se, não existe pequeno milagre. Existem pequena fé. Enfim, se você chegou até aqui é porque sua fé é grande, e sua graça certamente será atendida. Rezemos. Meu santo expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um santo guerreiro. Vós que sois o santo dos aflitos. Vós que sois o santo dos desesperados. Vós que sois o santo das causas urgentes. Protege-me. Ajuda-me. Dá-me força. Coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido. Faça o pedido. Ajuda-me a superar estas horas difíceis. Protege-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Santo expedito. Rogai por nós. Amém. Reze um Pai Nosso. Uma Ave Maria e faça o sinal da cruz. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se gostou curta o vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe com quem você gosta. Fiquem todos com Deus.